No segundo tempo, nós acertamos. Estávamos bem na partida. Nós tínhamos até tomado o gol, feito o que não tínhamos feito em todo o primeiro tempo. Demos um gol para o adversário. Então, Alex, você tem que saber jogar feio, cara. Alex, tem que ter humildade para dar bico para cima. Teve a falha. Depois de muito se lutar, de muito se correr atrás, você consegue um empate, numa saída de jogo, você toma o segundo gol. Isso é isso. Isso é imperdoável. Custou caro, muito caro. Então, na foto nova, nós tivemos muito abaixo. E falhas individuais que custaram caro. Você falhou no primeiro gol, de forma bizonha. Você ia romper, você ia ser bobo, simples. Mas depois, você, daquele sacrifício todo, conseguiu o gol de empate, o cara sai com a bola e faz um gol, você estava vendo o vídeo agora, nós marcamos a bola. Marcamos a bola. O Eduardo entrou, entrou com a bola, houve o bote errado, sofremos o gol. Então, isso é uma coisa surpreendente que a gente avisa, 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 mas não tem treinamento para isso. Tem que estar focado, ligado no jogo. Obrigado. Obrigado.